As posturas que mais adoecem o útero são a da criança, porque criança, porque não adianta eu ter um corpo de mulher, mas estar numa postura de criança, não vai ter alinhamento, desalinhamento energético entre a sua postura e o corpo que você tem. A postura da vítima é muito complicada pra saúde do útero, porque a vítima muitas vezes se coloca em último lugar, né, e ao mesmo tempo carrega todo mundo tentando salvar a todos, né, e ao mesmo tempo tem muita pena de si mesma, como se ela não tivesse direito nem espaço pra fazer, gestar os seus próprios sonhos e gestar a sua própria vida. E aí a vítima já se mistura um pouco com a postura da heroína, porque é a que precisa salvar a todos. Então perceba na sua vida hoje, se você tá tendo essas posturas, a infantil, a vítima ou a heroína, por quê? Porque isso, se você já está apresentando sintomas, doenças e desordens no útero, pode ser que seja essa postura que seja te adoecendo. E eu sei muitas vezes que o que nós aprendemos, o que nós fazemos é o que aprendemos. No entanto, nós estamos tendo agora, com essa oportunidade de conhecer a limpeza emocional e vibracional do ventre, de ir além disso. Porque, observe o histórico da sua ancestralidade, tiveram doenças, sintomas e desordens no útero? Se você está tendo o mesmo padrão sentimental e comportamental, é muito provável que você venha repetir também. Então observe isso, certo? Fique atenta a isso e entenda. Você pode fazer diferente e quando você faz diferente, toda a sua ancestralidade se expande e cresce com você. Isso é o bonito do nosso autocuidado, sabe? Porque a gente não só está trabalhando todas nós, mas nós estamos liberando antepassados e gerações futuras. Isso é o bonito da questão, né? Então assim, limpar o ventre e observar, ouvir o ventre assim como a gente ouve o coração, não é algo superficial, é algo necessário. O seu útero é o centro de memórias emocionais do seu ventre. Se ele está com sintomas, é o sinal de que há um coração muito machucado, sabe? Um coração muito ferido, com muita dor e sofrimento, que transborda e desce para o seu ventre. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? E aí piora a situação, tá? Piora. E eu sei que não é o que a gente está acostumado a ouvir, mas o que acontece? Você toma anticoncepcional. E aí você impede o seu corpo de fazer a limpeza natural, que é uma limpeza física, emocional e vibracional, que é a menstruação. E aí, ao invés de você ir liberando, mês a mês, todas essas cargas do seu útero, você vai retendo, 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 chega um ponto que você está uma bomba relógio. E aí só piora, só piora, só piora, porque uma energia do ventre que está estancada adoece você mais, adoece mais você. Então, assim, assim como devemos escutar o nosso coração, devemos escutar o nosso útero. Útero adoecido, igual a coração ferido. Quem te magoou? Com quem você está magoada? Olhe para a sua ancestralidade feminina, porque o útero representa, é a parte mais in, a parte mais feminina do nosso ventre. Ou seja, é a parte que tem a ver com a sua mãe. Com quem você está magoada?